DJ Verde e Ondo Drega E a concorrência entra em choque Fica no colo do bicho Se correr o bicho pega Se ficar o bicho come Novinha se prepara E se ele é um compromisso Fica parada faz a condição Acenda no colo do bicho Sobe no colo do bicho Fica no colo do bicho Se correr o bicho pega Se ficar o bicho come Eu sou MC Bertinho Novinha é de competição E hoje eu sou teu homem Mas não quero compromisso Ela quer me dar um beijo Mas eu quero um resumo Então fica entre nós PSG da Bisola Novinha se prepara E se ele é um compromisso Fica parada faz a condição Acenda no colo do bicho Sobe no colo do bicho Fica no colo do bicho Novinha se prepara E se ele é um compromisso Fica parada faz a condição Acenda no colo do bicho Sobe no colo do bicho Fica no colo do bicho Se correr o bicho pega Se ficar o bicho come Novinha se prepara E se ele é um compromisso Fica parada faz a condição Acenda no colo do bicho Sobe no colo do bicho Fica no colo do bicho Se correr o bicho pega Se ficar o bicho come Novinha se prepara E se ele é um compromisso Fica parada faz a condição Acenda no colo do bicho Sobe no colo do bicho Fica no colo do bicho Se correr o bicho pega Se ficar o bicho come Eu sou MC Bertinho, na minha rap de competição E que hoje eu sei teu homem, mas não quero compromisso Ela quer me dar um beijo, mas eu quero um resumo Então fica entre nós, que é sem girar bicho ou não Novinha, se prepara aqui, recebeu compromisso Fica pra nada, faz a função, senta no colo do bicho Sobe no colo do bicho, fica no colo do bicho Novinha, se prepara aqui, recebeu compromisso Fica pra nada, faz a função, senta no colo do bicho Sobe no colo do bicho, fica no colo do bicho Correu o bicho, pega-se, ligar o bicho É o DJ Trovão, o moleque da mídia Freak Talks